Hora do tempo e da sua participação aqui no SBT Paraná, o Giovanni de Biasi está na Alemanha e ontem disse pra gente na live do Facebook que estava nevando por lá. Pra provar, ele mandou imagem dele no meio da neve lá na Alemanha, passando frio. A temperatura na cidade onde ele está hoje foi de zero grau e neve. E aqui em Curitiba também teve gelo, mas em formato de pedras. Agora à tarde, uma pancada de verão atingiu os bairros do norte da capital. Registro da Camila Borba que mandou pra gente, você vê aí a rua com bastante granizo. Participe também do WhatsApp do SBT Paraná, que é o 99181 0569. Suas imagens são sempre bem-vindas. E agora vamos sim aos detalhes do tempo e da temperatura. Em praticamente todo o estado, os próximos dias serão de bastante instabilidade. Na capital, pancadas de verão no fim do dia, muito calor, tempo abafado. Amanhã mínima de 15, máxima de 27 graus. Na sexta começa com 16, chega a 26. E no sábado, calor de 28 graus, primeiro dia do carnaval. Já no interior, além da chuva, o tempo fica abafado. Em Ponta Grossa, Maringá, União da Vitória, Moarame e Cascavel, no oeste do estado, a máxima amanhã chega aos 31 graus.